E agora eu tenho a honra de chamar para participar da nossa live esse grande cantor e compositor maranhense. Seja bem-vindo à nossa live. Ele canta assim, ó. Eu tava triste, tristinho. Zé Cabaleiro, vamos lá! Olá, pessoal. Quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra participar da live do Boi da Maioba, esse grupo tão importante para a cultura popular do Maranhão e tão querido por todos os maranhenses. Um salve a todos que fazem a brincadeira do Boi da Maioba. Eu vou cantar uma atuada minha, em parceria com Celso Borges e Ramiro Bussotto, chamada A Serpente. Céu azul, rio anil, dorme a serpente Céu azul, rio anil, dorme a serpente Levanta-me, serpente Quanto a lente de contato Mira dos mirantes Os piratas não param de chegar Vem, vem ver como é que é Vem sacudir a ilha grande Vem dançar Vem dançar A ilha deve te esperar na casa de Nago A ilha deve te esperar na casa de Nago Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Acorda, mademois, ele serpente Desfila na rua da inveja dessa gente Vem, vem que o touro encantado Já te espera acordado Ouve o coro do meu batalhão pesado Acorda, milady, vem ver São João Vem cá, vem dançar com teu casumbá Desperta do sono, derrama veneno Faz tu afusar com teu carnaval A ilha deve te esperar na casa de Nago A ilha deve te esperar na casa de Nago Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Pra nunca mais a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Pra nunca mais a serpente acorda Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Valeu Valeu Obrigado Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver